Fala galera, tudo bom? Estou aqui no evento ao vivo, no centro de convenções de Vitória E eu queria compartilhar esse momento com vocês Que pra mim está sendo bárbaro, está sendo uma realização E a minha dica pra vocês é manter o foco Não perca fé, determinação, planejamento que você consegue Aqueles que me conhecem sabem um pouco da minha história Sabe o quanto isso é importante pra mim E aqueles que não me conhecem eu vou dizer o quanto isso é importante pra mim É uma realização única, única Não tem palavras pra descrever o quanto que é maravilhoso você realizar um sonho Isso que pra mim é um sonho realizado Pelo menos é o começo É a minha primeira medalha em busca do meu troféu Eu quero compartilhar esse momento com vocês Desejando que você mantém o foco Se destaque O meu insight de hoje foi Seja diferente Se diferencie E busque o seu ideal Busque o que você acredita Porque é de sonhos que a gente vive E é de sonhos que a gente acredita que vai fazer a vida valer a pena Valeu gente Um beijo Vamos lá Puxa 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 Têm Puerto